a hora de rir cara vai comer a conversa caique as ideias meu irmão vai comer a conversa as ideias é tudo aí barulha ou a leque vai fumar o canal cara aí comer a sopa do morcego é que tipo de pessoa faz isso meu irmão as minhas coluna essa foi boa o 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